Fala, galera! Bem-vindo ao Canal de Fogo, trazendo tudo sobre o Botafogo. Hoje o Botafogo se apresentou para voltar ao caminho das vitórias. Então o Botafogo saiu dessa mini-férias para agora começar a treinar. Já pensando no próximo sábado, o Botafogo e Atlético Mineiro vai ser um jogo difícil lá na Arena MRV. Porque o Botafogo tem que jogar o futebol, não ficar só querendo ganhar um empate, ganhar um ponto. Acho que o Botafogo tem que sempre buscar a vitória. Claro, dependendo do jogo, você é melhor um ponto do que nada. Mas o Botafogo tem que entender que os que estão atrás são francos atiradores. Então eles vão tentar buscar os três pontos, porque eles não têm nada a perder. Então o Botafogo, quando tiver a oportunidade de buscar a vitória, tem que buscar. Enfim, vamos falar sobre o Pedro, ele que vive um momento delicado no Flamengo. E o John Texer, em algum momento, já quis a contratação desse jogador. Ah, Diego, mas quis para o Botafogo ou para o Crystal Palace ou para o Lyon, para o time europeu. Mas se ele não dá certo lá, ele pode voltar. Agora, esses jogadores do Flamengo, a gente sempre traz aqui, que falam mal do Botafogo. E aí, se você olha para o Pedro, eu não consigo lembrar nenhuma fala dele que fosse tão prejudicial para ele não vir para o Botafogo. Não vejo. Mas sempre tem aquela situação de trazer um jogador de um clube da Lagoa, do Flamengo. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acham. Deixe aí nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos e para a gente trazer mais conteúdo. Valeu? Beijo, um ótimo feriado para todo mundo. Com muita paz, saúde e prosperidade. E até o próximo vídeo. Fui!